Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí com mais um vídeo sobre as quinquilharias políticas da semana. Vamos falar um pouco aqui do bate-boca entre a embaixadora lá na ONU, a Maria Nazaré Farine Azevedo, com o Jean Wyllys. Foi na última sexta-feira, eu vou citar aqui algumas falas da embaixadora, que ela fez um discurso, um discurso em inglês, que já havia sido preparado, em que ela defende o presidente Bolsonaro e critica Jean Wyllys, ainda que sem nomeá-lo. Ela diz o seguinte, uma das falas dela diz, o presidente Bolsonaro não fugiu do Brasil mesmo após uma tentativa real de tirar sua vida ter sido perpetrada. A outra fala dela também, já diz afirmando que o governo Bolsonaro não é racista, fascista ou autoritário, e ele não cuspiu na cara da democracia. E logo em seguida ela disse ainda que parlamentares que abandonaram seus eleitores para viajar pelo mundo para disseminar fake news, com discurso de intolerância e ódio, não tem credenciais para falar pela democracia, muito menos pelo povo brasileiro. Então, fica muito claro aqui que ela estava atingindo Jean Wyllys diretamente com essas falas, o recado foi claro. E o Jean Wyllys tentou pedir o direito de resposta, ele teve o direito concedido, mas ela já estava saindo da sala, da reunião, e pouco antes dela sair, ela finalizou, dizendo o seguinte, diretamente para a Jean Wyllys, olha, a sua presença aqui envergonha o Brasil. E saiu. Então, é bem interessante isso, porque aconteceu numa reunião da ONU, isso foi lá na Suíça, é interessante porque a repercussão que isso acaba tendo lá fora, indo de encontro a todo esse ativismo que Jean Wyllys vem fazendo na Europa, contra o governo, dizendo aí uma série de mentiras contra o governo Bolsonaro. Então, foi bem interessante esse bate-boca aí e a embaixadora Maria Nazaré defendendo o governo Bolsonaro e já mesmo falando sobre as fake news e essa questão da intolerância, do ódio do Jean Wyllys contra o governo, que acaba sendo um sinal dele não ter aceitado a vitória do Bolsonaro de maneira democrática. Então, ficou muito claro isso aí. E esse texto, ele foi depois, o texto do discurso foi divulgado no Twitter da Delegação Brasileira e depois foi retuitado também pela conta do Ministério das Relações Exteriores. Então, fica aí essa notícia aí que é bem interessante. Então, vamos falar também agora do caso do STF tentando destruir, anular toda a Lava Jato. A importância da Lava Jato foi enfraquecer todo o sistema corrupto da velha política em todas as esferas. Então, essa é a principal razão, a principal importância da Lava Jato. Resumindo, foi isso. Foi que ela veio enfraquecendo todo esse sistema corrupto, que já estava instalada no Brasil pela velha política durante décadas. E a Lava Jato também acabou proporcionando uma renovação no cenário político atual. Inclusive, a própria vitória do Bolsonaro se deu por conta da Lava Jato, de mostrar não só ao Brasil, mas ao mundo todo esse ramo de criminalidade e corrupção de grandes figuras políticas. O próprio Lula, já condenado por conta dos crimes de Caixa 2, enfim. Então, essa discussão no Supremo vem justamente para anular todos os processos da Lava Jato. E isso vem sendo planejado já faz algum tempo, não é uma coisa que foi da noite para o dia. E com essa anulação da Lava Jato, obviamente, a velha política retorna com força total. A esquerda volta a entrar no jogo político. E também a possível soltura do Lula, que vai fazer aí seu discurso de vítima e tentar montar a sua imagem de herói do povo brasileiro, de Marte. Esses títulos que ele sempre puxou para ele, através do próprio partido. Claro que, com isso, há uma possibilidade grande de um caos social se instalar e até mesmo trazendo aí uma guerra civil. Lembrando, inclusive, que já estava marcado para o mês de abril deste ano novamente entrar em discussão, dentro do STF, a soltura do Lula para essas questões de segunda instância e na tentativa até de que o Lula viesse a cumprir uma pena domiciliar. Então, nós aguardamos aí, nesse domingo, Hoje, no dia 17, vamos esperar o resultado das manifestações por todo o Brasil, encabeçado pelo MBL. E vamos ver aí como será o resultado das manifestações em prol da Lava Jato. O pacote anticrime do Sérgio Moro, ele pode anular a decisão do STF. Isso porque o Moro, como um talentoso jogador de xadrez, já previu essas manobras dentro do STF para neutralizar e anular a Lava Jato e todo o trabalho que até então estava sendo feito pela Lava Jato, que já vinha sendo feito aí dos anos para cá. Tem também uma outra alternativa, que é a famosa PEC da Bengala, que é essa emenda à Constituição, adiando aí a idade da aposentadoria, a aposentadoria compulsória dos ministros do STF, de 70 para 75 anos. E então, para que essa PEC seja revogada, para que volte aí a cumprir os 70 anos de idade, é necessário aí uma nova emenda à Constituição e para isso precisa de assinatura de outros 171 parlamentares para conseguir levantar essa pauta na Câmara. A Bia Kicis tem encabeçado, tem se colocado à frente na busca dessas assinaturas. Então, também é outra alternativa que vem aí colocando entre vários ministros, entre eles o Lewandowski, tirando fora da jogada. E também tem a questão da intervenção federal. seria uma outra alternativa, talvez mais radical, para impedir que a Lava Jato venha a ser neutralizada, venha a ser parada de vez. Então, a intervenção federal pode destituir os ministros e trazer um novo cenário dentro da política, dentro do STF. Então, vamos aguardar aí por esses dias o desenrolar de tudo isso. E então é isso, pessoal. Sobre as tragédias em Suzano, mesmo na Nova Zelândia, eu quero fazer um vídeo à parte falando sobre isso. mas, para não me estender muito, eu só quis comentar esse bate-boca aí do Jean Wyllys com a embaixadora e falar um pouco aí sobre toda a questão do STF na tentativa de derrubar a Lava Jato. É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E obrigado mais uma vez aí pela força. Um grande abraço e faça o seu caminho. E aí E aí E aí E aí